Eu acho um ultraje essa afirmação, ela é mentirosa, ela não corresponde aos fatos, é lamentável que o ministro Toffoli tenha se pronunciado dessa maneira, de maneira totalmente desnecessária. A força do silêncio, do Aras, é que permite que hoje nós ainda tenhamos na democracia no Brasil, faça-me um favor, quer dizer, passou de todos os limites, da decência, do compromisso com a verdade, é de um sabugismo. Me faltam as palavras, mas realmente o Toffoli disse uma coisa que merece a repulsa de qualquer pessoa que tenha vivido os últimos quatro anos e que não tenha sido contaminada, nem pelo autorizarismo, nem pelo puxa-saquismo. O ministro Toffoli realmente passa de todos os limites.